Esse foi um dos vídeos mais pedidos na história do canal. E se vocês pedem, eu entrego. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thais Rezende, psicóloga e mestra em Gerontologia. E hoje eu trarei dicas de recursos para trabalhar com estimulação cognitiva de idosas. Olá pessoal, hoje eu vou trazer algumas dicas de recurso para trabalhar estimulação cognitiva. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o que é estimulação cognitiva e quais os seus benefícios, clica aqui em cima que vai aparecer um link para você ser direcionado a esse outro vídeo. E depois, volta aqui para conferir as dicas. Eu separei então, cinco dicas de materiais, dentre vários outros que eu utilizo, para trabalhar estimulação cognitiva de idosos. Para começar, eu trouxe um livro chamado Estimulação Cognitiva para Idosos, ênfase em memória, da editora Ateneu. Esse livro aqui traz um compilado de estudos científicos sobre a estimulação cognitiva, como fazer e quais os seus benefícios para idosos de diferentes perfis, tanto de saúde quanto culturais. Então, para você que está começando na área, é muito legal investir neste livro aqui para ter um pouco de conhecimento teórico sobre a estimulação cognitiva. Outro livro que eu separei, que eu gosto muito mesmo, até mesmo para a minha vida pessoal, é este aqui, da Ana Alvarez, que se chama Deu Branco, um guia para desenvolver o potencial de sua memória. Este livro, ele trata mais especificamente da memória. Ele tem tanto uma parte teórica, em que explica como a memória funciona, e também a importância de vários mecanismos cognitivos para que a gente consiga, de fato, memorizar um conteúdo, quanto também uma parte prática, em que dá dicas de organização do ambiente, e também dicas de exercícios e outros recursos que nós podemos utilizar no nosso cotidiano para potencializar a nossa memória, ou então, para a gente compensar quando já temos algum déficit de memória. Outro recurso que eu separei para vocês, este é mais prático, é esse conjunto de cadernos do Treine o Seu Cérebro, da Editora Vozes. Este daqui tem quatro volumes, o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos os volumes trazem exercícios para as diferentes funções cognitivas. Então, eles não tratam apenas da memória, mas também da atenção, da linguagem, do raciocínio, dentre várias outras funções cognitivas. E o que eu acho muito legal é que ele traz, em cada exercício, um indicativo do nível de dificuldade daquela atividade. Então, por exemplo, aqui, esta é uma atividade de memória, e ele traz aqui em cima uma lâmpada, representando, então, o que seria o nível de dificuldade mais fácil. E aqui é um outro tipo de exercício, neste caso de estruturação ou orientação espacial, que o nível de dificuldade já é um pouco maior. E ele não é apenas voltado para idosos, mas para pessoas de todas as idades. Porque, como eu falei naquele meu outro vídeo, a estimulação cognitiva não beneficia apenas idosos, mas pessoas das diferentes idades e perfis. Um outro recurso que eu trouxe para vocês, que eu acho bastante legal, é este livro aqui, chamado Memória Poderosa. Ele é bastante simples, tem uma linguagem muito acessível, também fala brevemente sobre como funciona a memória, e traz alguns exercícios voltados para a memória. Então, ele traz aqui, por exemplo, uma introdução de um tema, uma história, e depois você vai escrever sobre a história lida. Entre muitos outros exercícios, que são bastante práticos e que a gente pode aplicar também no nosso cotidiano. Por fim, eu deixei por último um baralho de cartas, que eu gosto muito. É este baralho aqui, da Ginástica Cerebral, que é um conjunto de cartas sobre estimulação cognitiva, com alguns desafios cognitivos, que você pode trabalhar tanto individualmente, por exemplo, cada dia pegando uma carta para você praticar, quanto em um grupo de idosos. Eu uso bastante este aqui em grupo de idosos, e é muito legal, porque às vezes um idoso que tem dificuldade em um exercício, o outro que está no grupo vai ajudar. Eu vou pegar uma carta para você ter uma ideia. Então, que nem este daqui. Cite uma semelhança e uma diferença entre pente e escova. Então, as cartas são bastante práticas, e também abrangem vários domínios cognitivos, tanto a memória, quanto a atenção, quanto o raciocínio, a fluência. E é muito bacana, dá para fazer uma interação bastante legal com este recurso aqui. Esses são apenas alguns dos recursos que eu utilizo, entre também outros, como por exemplo, os cadernos de estimulação do Reabime, tem alguns cadernos da Elderly, que é uma empresa também que promove envelhecimento saudável, e entre vários outros que eu acabo adquirindo pela internet. É muito importante que você saiba sempre selecionar esses materiais de acordo com as capacidades, as preferências e a identidade do sujeito que você irá propor à atividade, tomando sempre muito cuidado para não infantilizar o idoso com a atividade que você vai propor, ou então propor atividades que não são adequadas para as capacidades do idoso naquele momento. Porque estimulação cognitiva que se preze deve ser desafiadora e prazerosa. Se for muito fácil, ou então se for difícil demais, então não está sendo adequada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu tenho ainda mais uma surpresa para você. Comenta aqui embaixo para mim o seu e-mail e eu te enviarei um e-book gratuito com dicas de atividade de estimulação cognitiva que eu desenvolvi para trabalhar com os meus pacientes idosos. É só você comentar aqui embaixo o seu e-mail e também curta esse vídeo para eu saber que você gostou desse conteúdo. Lembre-se de se inscrever e também de ativar as notificações porque assim, cada vez que eu lanço um vídeo novo, o YouTube irá enviar esse vídeo a você. Obrigada por assistir. Um super beijo e até o próximo com mais felicidade. Ei você, além de comentar aqui embaixo o seu e-mail, se inscreve no canal, deixa o seu like e isso me ajudará a construir cada vez conteúdos melhores para você que me acompanha aqui. Me siga também no Instagram, canal da felicidade, para mais conteúdos e dicas de estimulação cognitiva.